A deficiência ou qualquer outro transtorno mental não devem ser usados para adegitivar nada. E quando começam esses tempos de eleições, a gente vê de tudo, inclusive muitas pessoas da sociedade replicando termos capacitistas relacionados à deficiência ou à pessoa com deficiência para adegitivar, expressando raiva, intolerância ou ódio contra algum candidato. Esse vídeo tem a responsabilidade e a intenção de conscientizar você a não reproduzir preconceitos e crimes contra pessoas com deficiência através de atitudes capacitistas. Olá, minhas amigas! E aí, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. E o vídeo de hoje é um tema importante, trazendo aqui uma informação. E eu peço para você que ao final desse vídeo, você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar a conscientizar mais pessoas e assim a gente conseguir combater o capacitismo, porque o capacitismo é estrutural e ele está muito presente nos nossos diálogos. A gente sempre escuta coisas assim que a gente não gostaria que são desagradáveis, sempre relacionadas às pessoas com deficiência, reforçando que a deficiência é algo negativo, incapacitante. Então é muito importante falar sobre capacitismo e ajudar a informar a sociedade sobre o que é o capacitismo e por que a sociedade não deve praticar o capacitismo, que é uma forma de preconceituar, de recriminar, inferiorizar, comparar a pessoa com deficiência. É muito importante que a gente fale sobre esse tema e, principalmente agora nas eleições, a gente vê muito capacitismo presente na sociedade, nos diálogos, nos debates, nas eleições. Então, por ser a nossa pátria e o nosso povo, o país democrático, é muito importante a gente levar informação e falar sobre esse tema. Para você que quer ficar mais pertinho de mim, me segue no meu Instagram, mariproencasanto, tudo junto, tá? A deficiência ou qualquer outro transtorno mental não deve ser usado para adjetivar nada. Nesses tempos de eleições, a gente vê muitas pessoas usando termos relacionados à deficiência para desqualificar algum candidato, né? Expressar insatisfação, raiva, querer ofender algum candidato ou alguma situação que a pessoa não está contente. Então, ela usa termos capacitistas relacionados à deficiência para tentar reforçar uma ideia negativa e produz mais preconceitos na sociedade em relação à pessoa com deficiência. Então, a gente tem que deixar bem claro que toda atitude que a gente compara ou ofende, usa frases, termos, piadinhas, qualquer coisa que trata a pessoa com deficiência como uma pessoa incapaz, como uma pessoa anormal, como uma pessoa inferior às outras, é crime. E a pena pode ser de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Se for cometido por meios de comunicação social, através da internet, é de 2 a 5 anos de reclusão mais multa. Infelizmente, agora nas eleições, nos debates, nos comentários, na internet, é algo muito presente que a gente vê frequentemente. Brasil é um país democrático, todo mundo pode expressar sua opinião política. E é uma escolha sua se você quer expressar qual é o seu candidato em quem você vai votar. Assim como também é uma escolha sua não falar sobre política, não falar em quem você vai votar. Ninguém te obriga a nada. Porém, você deve ter consciência e respeito ao próximo. Respeito aos direitos do próximo e respeito até mesmo o próprio. Debata o plano de governo de cada candidato com respeito, com transparência. Não tem pra que agir com violência e começar a usar xingamentos, termos, comparações, coisas ofensivas. Isso é muito baixo. E infelizmente é o que nós estamos vendo no Brasil. Um país dividido que adotou políticos como bichinho de estimação. Não viva nesse caos por causa de político. Debata o plano de governo político, escolha o seu candidato de acordo com seus valores, com seus princípios, com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer para o seu país. E vote conscientemente. Uma pessoa com deficiência, ela é uma cidadã como qualquer outra. Ela também exerce o seu direito de cidadania na sociedade. A pessoa com deficiência também tem os seus deveres com a sociedade. Eu como mulher, como pessoa com deficiência, adulta, tenho as minhas responsabilidades com a sociedade. E esse ano eu vou cumprir o meu direito nas urnas eletrônicas. E que vença aquele que for mais votado. Eu sei assim que não fica governo e não cai governo sem a permissão de Deus. Pra mim o meu princípio principal, valor é Deus. E não importa qual governo ganhar, ele é o governo do país. A gente deve orar pelo governo. O povo sofre, perece por falta de conhecimento. Porque acredita em muito o que houve. Acredita muito em achismo. Não busca ler, não busca estudar, não busca melhorar como ser humano. Fica o tempo todo reproduzindo preconceitos e atitudes violentas. Então a gente tem que ser uma pessoa melhor todos os dias. E aqui eu vou falar agora pra vocês algumas frases capacitistas que durante as eleições são reproduzidas. E as pessoas muitas vezes usam pra expressar insatisfação. Pra desqualificar algum candidato. Pra expressar sua raiva, sua intolerância. Eu sei que nós estamos com poucas opções esse ano. Nós estamos passando por um momento difícil. Nós acabamos de passar por uma pós-pandemia. Então são muitas coisas acontecendo. Eu sei que isso mexe com nossas emoções. Mas a gente não pode deixar a nossa humanidade morrer e começar a agir com violência um com os outros. Muitos absurdos acontecendo. Pessoas que às vezes matando outras por causa de ter posicionamento diferente. E isso é trágico. Então uma das frases que a gente vê muito frequentemente. É que às vezes a pessoa tá com raiva e fala. Ah, o candidato tal é um retardado. Porque o candidato fica se fazendo de cego. Que não tá vendo as coisas. Frases do tipo. Que o candidato tal se faz de surdo. Nunca mais eu vou votar naquele aleijado de nove dedos. Essas expressões assim. Pra que usar palavras assim? Aleijado. Pra que usar esses termos capacitistas? Ah, porque fulano fica se fazendo de deb mental. Usando termos relacionados a transtornos mentais. Então gente, são termos assim. Que já são inadequados de se reproduzir. Que já veio de uma época bem preconceituosa. E que não devem mais ser ditas no mundo atual em que vivemos. Ah, porque o candidato tal fica dando um de joal sem braço. Gente, todas essas frases que eu acabei de falar aqui agora. São usadas em debates. São usadas por pessoas que muitas vezes estão aqui assistindo os debates. Do outro lado da telinha e fico comentando coisas do tipo. Que inferiorizam. Que vê a deficiência como uma ideia negativa. Incapacitante. Doentia. E aí, torna isso um xingamento. Isso é uma atitude muito baixa. Uma atitude de uma pessoa que tem uma mente cheia de preconceito. Às vezes a gente tem que rever os nossos valores. As nossas crenças. As nossas atitudes. O nosso comportamento. Porque dá tempo de mudar, né? Eu falo assim. A pessoa só não muda se ela não quer. Mas a partir do momento que você recebe uma informação como essa. E você torna consciente. Você pode começar a mudar suas atitudes. Suas frases. Seu comportamento no dia a dia. Estamos respirando. Dá tempo. Dá tempo de mudar. Comenta aqui abaixo pra mim. Você, pessoa com deficiência. Esse ano vai votar? Sim ou não? Comenta aqui abaixo. Você já tem título de eleitor? Já tem idade? Porque esse tempo de eleição deixa todo mundo eufórico, né? E todas as coisas ficam muito bagunçadas. Mas logo vai passar. Compartilha esse vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!